Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Que as bênçãos de Deus iluminem os seus passos e te tragam a direção e o caminho a seguir. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos entregar todos os nossos sonhos, os nossos desejos e compromissos ao Pai e confiar que Ele está trabalhando por nós. Pois Deus é o comandante do nosso barco e nós precisamos confiar nele para que Ele possa dirigir as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Pois a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então não vamos impedir o agir de Deus e querer impor a nossa vontade. Vamos sim colocar tudo nas Suas mãos e confiar que tudo mais o Senhor nos fará. Então já escreva os seus pedidos para Deus e entregue com fé que nós vamos orar. E nos ajude a seguir com a nossa missão de levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E vamos profetizar em nome de Jesus a nossa frase da vitória. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e confio que fará o melhor por mim. Em nome de Jesus. Entregue com fé e sinta o agir de Deus em sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti e confio que fará o melhor por mim. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para entregarmos completamente as nossas vidas a Ti. E te pedir que assuma o controle total de tudo o que somos e de tudo o que temos. Tira, Senhor, todo o mal de dentro da nossa mente e do nosso coração. E limpa os pensamentos e sentimentos que nos destroem e que afastam a nossa comunhão contigo. Livra-nos, meu Pai, de toda a energia negativa que quer invadir a nossa alma. E roubar a nossa paz e o nosso equilíbrio emocional. Concede-nos, Senhor, a inteligência e a sabedoria divina para fazermos as melhores escolhas e tomarmos as melhores decisões. Não permita, meu Deus, cairmos nas tentações malignas que nos cercam. Então afasta de nós os inimigos cruéis e violentos e nos coloca nos caminhos que nos levam a Ti. Ensina-nos, Senhor, a buscarmos somente a Tua presença e descansar em Teus braços, confiando que está sempre fazendo o melhor por nós. Porque o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos para que nos ajude a seguir a Tua vontade, para não desviarmos das Tuas promessas para nós. Fortaleça-nos, Senhor, para não desistirmos diante das dificuldades e obstáculos que surgirem no nosso caminho. Tira da nossa mente, Senhor, todo pensamento ruim que possa atrapalhar o nosso relacionamento contigo. E nos mostra os passos que devemos seguir. Abençoa a nossa família, meu Deus, entra no nosso lar e cuida de cada um com o Teu poder. Restaura, Senhor, os relacionamentos familiares, traga a união dos casamentos. Fortalece a nossa família e renova os laços de amor e harmonia. Abastece os nossos celeiros, meu Pai. Encha a nossa mesa com a Tua fatura. Prospera o nosso trabalho, a nossa profissão e traga o sucesso para as nossas finanças. Transborda a nossa casa com a Tua provisão e derrama as Tuas infinitas bênçãos de prosperidade e de abundância. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 37, versículo 5, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos agora os nossos caminhos a Ti. E confiamos que o Senhor fará o melhor por nós. Não queremos, meu Deus, ter medo do amanhã e ficarmos apreensivos e ansiosos. Mas desejamos, meu Pai, ter uma fé incondicional no Teu poder. E não duvidar jamais de tudo aquilo que o Senhor pode realizar em nossas vidas. Então aumenta, Pai querido, a nossa fé em Ti e tira todas as nossas angústias e incertezas do amanhã. Nos faz forte, Senhor, e leva a toda insegurança do nosso peito. Arranca de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Enche-nos com o Teu poder e incendeia nossa alma com toda a Tua glória. Somos falhos, meu Pai, mas queremos ser morvidos pela Tua sabedoria para sermos instrumentos da Tua vontade. Somos pecadores, meu Deus, e precisamos do Teu perdão e da Tua misericórdia. Somos fracos, Senhor, então nos fortaleça e afasta todo o mal da nossa vida. Derrama a Tua unção sobre nós, meu Pai, e leva embora toda a obra das trevas do nosso caminho. Tira setas e laços de morte. Quebra as amarras que nos prendem ao passado. Corta as correntes. Tira os espinhos. Destrói com todas as ciladas que prepararam para nós. Elimina a inveja, os feitiços, as maldições e bruxarias. Acaba com todo o pensamento de ódio lançado para nos derrubar. Guia as nossas escolhas, Senhor. Seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nos faz repousar em Teus passos verdejantes. Permita, meu Pai, que a Tua graça nos alcance e que possamos desfrutar de todo o Teu amor e da Tua paz. Pois entregamos as nossas vidas a Ti e confiamos que tudo mais o Senhor nos fará. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. E Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ser comandados pelo Teu poder e viver pela Tua graça. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores de todo o amor que nos concede, mas clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Derrama, Pai querido, as Tuas infinitas dádivas de amor, de alegria e de prosperidade sobre nós. Enche-nos com toda a Tua glória e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Acende em nós a chama viva do Teu Espírito Santo e ilumina a nossa vida com o Teu poder. Entregamos, meu Pai, o nosso caminho a Ti e confiamos que o Senhor fará sempre o melhor por nós. Agradecemos, Senhor, por tudo e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.